Boa noite, Silvie, good morning pra você. Deixa eu te falar uma coisa, você escolheu o repórter certo porque eu sou especialista em Guns N' Roses desde que eu nasci. Você pode perguntar o nome de todos da banda que eu sei falar. Quer perguntar? Começa. Vamos lá, o guitarrista. É Slash. Vocalista. É Axl Rose. Gente, vai seguir. Vira, Fred Silveira, vira pro seu lado direito, por favor. Esquerda, Dudu. Vira pro lado esquerdo. Aqui, lado direito, meu. É ter uma pessoa falando pra ele no ponto, viu, gente? Só pra vocês entenderem. E o baixista, Fred Silveira? Deixa o nome do Batista... Mat Sorrow. Como é que tá aí, Fred Silveira? Como é que tá aí, Fred Silveira? Chega aqui, chega aqui, ó. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Quem tá me ajudando, na verdade, é o Leandro. O Leandro tá aqui, o Leandro, que é fanzaço. Leandro, chegou que hora aqui, Leandro? Chegamos três horas da tarde. Três da tarde, são três horas de fila. Conseguiu comprar teu ingresso? Consegui. Na família toda. Você falou pra mim que já é o segundo. Segundo. Aqui em Brasília nós íamos. Agora me conta uma coisa, né? A gente tá aqui falando, naturalmente, desse show que acontece dia 11 de setembro aqui na capital. É um show histórico, né? Quem gosta da banda e curte, naturalmente, correu hoje pra comprar o ingresso. Só que hoje também foram disponibilizados na internet vários ingressos do primeiro lote, depois do segundo lote. Só que isso acabou, Silveira, em dois minutos. Não foi diferente aqui, porque hoje a galera passou praticamente o dia todo pra conseguir comprar o ingresso aqui. Foi, tem gente que chegou aqui na parte da manhã pra comprar. De madrugada. Chegou cedo aí e ficou, porque a hora que abriu os portões ainda demorou um pouco o sistema entrar em ar e tal. E agora, valeu a pena esperar? Ah, valeu, né, cara? Curti mais um sonzeiro aí, mais um show. Não sabemos até quando esses caras vão tocar. Ô, Silvio, aqui tem muita gente que já chegou aqui da madrugada. Deixa eu chamar o Mário Bross aqui pra falar comigo. Chega aqui, Mário Bross. Porque, ó, aqui, ó, o Mário Bross tá comigo aqui, Silvio, que chegou de madrugada também. E ele aqui, você já viram ele no joguinho de videogame? Pois é. E ele também já comprou o ingresso. Chegou cedo hoje? Chegamos aqui mais cedo. Deu um pouquinho de trabalho, mas o ingresso tá na mão. Garantido, dia 11, setembro, estaremos aqui com a família toda. Ah, e a família toda, dentro do Mário Bross, vem. Como é que é o nome da família toda? Ah, vem eu, vem minha esposa, vem minha filha de 11 anos também, que já tem que começar a vida já sabendo que é boa, música boa. Silvio, aqui com o Mário Bross, eu digo, daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui do Serra Dourada, nega? Preste atenção, já pegue uma música aí que é icônica do mundo inteiro, do Guns N' Roses, que você vai cantar ao vivo pra gente. Você vai ensaiar, Fred Silveira. Viu? Com o inglês maravilhoso que você aprendeu quando era criança. Não, não, aí enrolou, não vai, não sai. Vamos ensaiar nós três aqui. Tá bom, eu já volto com vocês. Vamos cantar. Já volto, meu amor.